WBR, alô Wilson, olha, a escada do sucesso, promoção subindo na vida! Você comprou uma escada na WBR e vai ganhar uma lâmpada linda, uma lâmpada de LED pra economizar. Pra que você ganha a lâmpada? Pra economizar. É um brinde maravilhoso, você vai economizar, vai trocar aquela lâmpada sua que gasta, que é uma beleza. Vai pôr a lâmpada de LED, vai economizar. Como é que eu troco a lâmpada de LED? Usando a escada que você comprou. Ai, é perfeito, rapaz! Além disso, você vai ganhar ainda cupons para concorrer a prêmios no final do ano. O Wilson preparou tudo pra você, promoção subindo na vida, comprou a escada, linda essa escada pra ter em casa, viu? Você ganha a lâmpadazinha. Esse é o Wilson, viu? Olha lá, ele que é o Wilson, tá lá, rapaz, trocando a lâmpada. Olha o Wilson, é ele. WBR, além disso, vai ganhar cupons para concorrer a prêmios no final do ano, tá bom? Sabe onde é que fica a WBR? Aqui em Piracicaba, na Campo Salles, 23, 22, Vila Independência. Olha a escadinha aí, que bonita, olha lá. 23, 22, Vila Independência, na Campo Salles, a loja mais amada de elétrica e hidráulica, WBR.